Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E pessoal, a gente tem muito tempo que dá o vídeo, tem uns 5 dias mais ou menos Eu tô aqui com o coach do Simulator Quem quiser o pessoal A gente tá muito expletinho Eu tô aqui gravando um pouquinho, mas não tá pra ver o mundo Porque tem... Que que é os jogos? Esse daqui não é aqui Aqui é aquele centro dentro do bot Aqui é o coach do Simulator Aqui é o coach do Simulator Aqui é o coach do Simulator Aqui ó, isso daqui Se vocês conseguiam me escutar e eu sabia o que eu ia em inglês Tá aqui E se vocês... E se vocês saberem o que que essa mulher tava falando Escrevem aí nos comentários Beleza? Pessoal, deixa o like e se inscreve no canal Entendeu? E fiquem com o vídeo Tchau Lindo, tá muito legal Mas parece um cavalo Tchau, tchau 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 também tem esse aqui ó também tem esse aqui ó também tem esse aqui ó da marcopolo também tem esse daqui que eu não sei o que é também tem esse daqui esse daqui também porque esse aqui tem o jogo dele tem jogo que tem a foto dele e eu não lembro o nome do criador do jogo também tem esses pênis que tava lá na foto desse de mini ônibus também tem esse daqui ó também tem esse daqui também tem esse daqui também tem esse de mini ônibus daqui da Mercedes-Benz da época e depois desse daqui esse daqui tem um 97 eu comprei esse preço e daqui é mais barato fica mais feio então vou guardar direto com 3 mercados aqui ó e vamos continuar no Japão e aí e aí e aí e aí e aí e aí Opa, mora que eu não tenha batido, né? Aqui, ó. Calma, que é um volante. 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 Uma linha do meio aqui já já vai aparecer o terceiro. Já, já. Não vou desrespeitar o trânsito. Não vou desrespeitar. Não vou desrespeitar. Não vou desrespeitar muito tempo. Não vou desrespeitar. 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 Vamos... Ué! Ué! bir folga intender Eu vou despejar por aqui. Um minuto. É só um... Eu voltei. É dessa vez eu voltei. Nem manda a gente a gente no YouTube. Tchau, veja o canal.